em direito. Com isso a sociedade inteira se torna ressentida. E qual é o ressentimento camuflado na sociedade brasileira? É essa comparação que nós fazemos com sociedades mais avançadas, nos colocando como isso aqui é uma porcaria mesmo, esse país não funciona, esse país é inviável, está vendo, se fosse nos Estados Unidos. No entanto, nós não percebemos, e vamos falar então a questão daquele que não luta e se submete, nós não percebemos que nós somos agentes dessa sociedade da qual nós nos envergonhamos. Ela nos traumatiza a todos e não apenas aos oprimidos. Todos nós nos envergonhamos de viver uma sociedade que faz certas coisas, que se permite certas coisas, onde as elites se permitem certos abusos, onde os mais pobres não têm dignidade, não é por serem mais pobres, mas porque o Estado não cumpre com suas responsabilidades, porque há corrupção, enfim, não vou aqui fazer um desfile das mazelas do Brasil porque o meu objeto é o ressentimento. Nós não percebemos que nós temos um papel ativo nisso e não passivo. Que nós poderíamos, por exemplo, nos manifestar ativamente para inverter isso como, afinal de contas, durante a ditadura militar, alguns grupos se mantiveram lutando com alto custo para esses grupos. Se nós nos submetemos, se nós nos acomodamos, a consequência é uma espécie de ressentimento social permanente. Quer dizer, essa queixa do Brasil, que se queixa do próprio Brasil, que diz esse país não é sério, está vendo? Se é Brasil mesmo, só podia ser. Ela vai perpetuando o ressentimento e vai perpetuando essa autoimagem negativa, em que a caricatura disso é o cara que joga lixo na rua. E quando você fala, escuta, mas ele fala, ah, mas todo mundo joga porque aqui é o Brasil, mas não é uma porcaria. Quer dizer, ele justifica o seu próprio ato incivilizado com uma queixa de que o país em que ele vive é incivilizado, sem perceber que é ele que está fazendo que esse país seja incivilizado. Quer dizer, ele se acha melhor do que os outros que jogam lixo na rua, apesar de que ele esteja jogando lixo na rua. Ele é melhor do que os outros, ele só está jogando porque os outros também jogam. Então, não adianta nada eu ser. Se eu estivesse na Europa, eu não jogaria. Esse é um pensamento muito comum. Aí não é só a elite. Quer dizer, muitos brasileiros pensam assim. É uma espécie de conformismo que redunda em ressentimento.